Música Estamos aqui no Refúgio Horst E temos aqui um convidado Alexandre, ele veio de Londrina, né Alexandre? Foi, é Para conhecer aqui a gente Ao invés do Chico, o Chico publicou um vídeo na, foi na quinta, né? Acho que na quinta-feira, na sexta ele viu esse vídeo, vai lá para o canal, eles vão clicar lá, né? Um linkzinho Um link vai estar lá, inteligência espiritual Isso E ele já faz terapia há muito tempo Mas você nem sabia que era eu que estava no vídeo Não, não sabia não E Deus preparou, daí ele veio hospedar aqui E eu estava lá no vídeo, lá, né? Estou lá no vídeo E ele veio hospedar aqui, a gente Uma pessoa muito boa, fiquei muito feliz de conhecer Obrigado, vocês também É igual a gente fala, da conexão da internet A internet é muito perigosa, mas quem sabe fazer um bom uso É uma ferramenta que ajuda muito A internet ajuda É, a internet une o bem com o bem E às vezes une o mal com o mal, né? Então a gente tem que saber Tudo que tem que ter apoderamento Usar para o bem, né? E usando para o bem é maravilhoso, né? Que a gente se encontra, se reúne, se une, né? E compartilha e caminha junto É, e hoje nós estamos aqui, graças a Deus, que é para o bem, né? Foi um encontro muito bom, muito bonito Foi, conheci vocês aqui, esse casal maravilhoso Se Deus quiser, você vai voltar de novo Dormir aqui nesse chalé muito gostoso aqui Esse lugar abençoado, né? Espero voltar aqui com a minha esposa, né? Para conhecer também E é isso A gente está sempre em busca, né? Nessa vida, né? E o caminho nosso Todo dia nós aprendemos Todo dia nós aprendemos E o nosso caminho, nosso norte, nossa luz é Deus, né? É Deus que nos ilumina, nos protege, nos guia, né? A gente tem que cultivar o amor, né? Cultivando o amor Aí o amor vai te levando Para as pessoas que também têm amor, né? É isso Eu sou muito grato Muito grato mesmo Grato ao Chico, à Belia À Lucilene Que vou conhecer pessoalmente daqui a pouco Estou fazendo um vídeo do canal do Gerardo Reis A Belia, já estou aproveitando, estou gravando Eu sou meio tímido, viu, Gerardo? Mas tranquilo Mas é gostoso É gostoso É natural É natural É verdade, sim Nós falamos bastante É Agora a nossa família, como é bom Quer todo mundo falar Todo mundo quer falar É muito, eu lembro do assunto É, então Eu fiquei encantado aqui também com o Nil O Nil tem uma sabedoria Desse jeito simples dele Ele tem uma sabedoria muito grande De como lidar com as coisas, com os animais O conhecimento que você tem E vocês, casal assim Muito lindo, de muita luz Vocês formam E eu aprendi aqui com o Nil Algumas coisinhas Ganhei aqui esse cajado Né, Nil? Isso Como é que chama esse pau mesmo? É piúva Piúva Aqui, ó Ele preparou Cajado de piúva Me deu de presente Já está preparado Está com cajado na mão Já Isso aqui tem um significado, viu, gente? Porque tudo está ligado em Deus, né? E eu falei assim Quando meu pai faleceu Agora, dia 3 de agosto Eu falei numa oração Antes do almoço Eu gosto de fazer uma oração Antes de comer Das refeições, né? E eu falei assim É Meu pai foi Foi pra outra Outra dimensão, né? E ele me deixou o cajado O cajado pra continuar Lá Cuidando das coisas Que é onde ele viveu Onde eu vivo também, né? E agora, hoje, ó O que eu ganhei? Um cajado Um cajado Então é isso, gente Tudo coopera para o bem Aquele que está em procura Das coisas de Deus Exato Tudo coopera para o bem Tudo coopera para o bem Muito bom É isso, né? Às vezes passa um aperto ali Uma tribulação aqui Sim Mas mesmo com os dias de tribulação A gente É bom viver É bom viver A vida é boa Quantos anos viveu, o senhor faz? 91 anos e 7 meses E passou muito rápido Passou Eu fiquei com ele Mais intensamente Os últimos 4 anos e meio Porque se a pessoa viver 100 anos É pouco É pouco É muito pouco É muito pouco Passa muito rápido Passou rápido É verdade E foi maravilhoso Eu vivi uma epotéia Com meu pai, sabe? Isso que é gostoso, né? Uma epotéia, uma lembrança Não, maravilhoso Maravilhoso Assim, eu Eu tinha o trabalho ali Mas eu dava Eu dou graça a Deus De ter tido esse trabalho Porque foi um trabalho Muito rico, sabe? Era Momento de aprendizado Muito aprendizado E pra mim Pra ele Essa conexão Que a gente tem Muito forte Eu também Trabalhei muito Com meu pai Muito Eu trabalhei com meu pai Até 21 anos Até 21 anos O dinheiro que eu ganhava dele Olha Isso eu acho bonito Quando ele conta Eu fui empregado registrado Pelo meu pai Eu vou registrado sempre Porque você imagina O PSS, né? O Alexandre Um filho trabalhar E dar dinheiro pro pai Com 21 anos de idade Nossa, é verdade Hoje em dia nem existe Mas isso Não, e demais Quando nós dois casamos Nossa, que bom Que nós Que ele não trabalhava De carteira registrada Nossa O pai dele falava Pra ele escolher os filhos Lá para a terra Olha Ele não queria ir Ele falava Lil, você vai comigo Ele casado Olha Ele obedecia o pai dele Olha Aí eu falava assim Meu Deus O Lil vai escolher o pai dele Eu não queria ir com o Lil Fosse Ficava uma semana Fora de casa Vinha final de semana E isso hoje Eu aprendi com ele A obediência Que ele tinha com o pai dele Honrar pai e mãe É muito bonito Honrar pai e mãe As bênçãos Vem A minha mãe Tá com 85 anos E tá louça E hoje eu penso Eu vejo ele Eu vejo ele Trabalhou Até com 21 anos de idade Do dinheiro do pai dele Nós tava falando agora Antes Do vídeo Tá reservado Preparado Mas não precisa ficar com medo Hoje é o que ele vive hoje Verdade Verdade Os frutos Os frutos Talvez Nada impediu Deus abençoou nós dois Nós casamos Não tinha nada Nós crescemos juntos E ele trabalhou E não perdeu nada Só ganhou Não Ajudar o jogo Não perde nada Ajudar os outros Não perde nada É verdade Só ganha Só ganha É pra gente mesmo Retorna Retorna E o outro mais importante Alexandre Eu acho que Quando a gente tem Essa sabedoria de Deus Você não tá fazendo Da ganha nem troca Não Não é por interesse Não Você faz aquilo Com tanta leveza É verdade Depois você começa a colher É verdade É como o semeador Que semeia É Olha só A semente não pesa na mão dele Não Ele semeia Foi semana passada Eu fui em São José Fui lá pra comprar um carro Sim Sim Eu cheguei lá Tinha um cara Ele entrou na loja Pra engraxar o sapato Não Ele já tava engraxando Não Ele tinha entrado lá Aí eu comecei a brincar Com ele Aí a Denise pegou o celular Foi filmar ele Você precisa de alegria E o homem ficou Foi Ele falou Senhor Vocês vieram me comprar um carro Aqui É E vocês vieram me dar atenção Atenção Exato Eu falei pra ele Olha Se não der certo Nada que der certo Eu tô feliz Só de conhecer você E outro dia Gente Por isso que eu falo Que a gente tem que ver Que são anjos Que Deus põe Sim Porque o áudio Que ele mandou pra mim Que ele falou Que Deus abençoe Que Deus te dê Dão sem medida Amém Eu peguei e falei Gente Isso aí pra mim Valeu muito mais a pena Do que eu ter É verdade Tudo que não deu certo Deu muito certo Sim Você entendeu Sim De você encontrar Uma pessoa tão pura De falar isso E a gente saber Olhar no nosso caminho Sim Porque as vezes Tá ali uma pessoa sentada Ali Pela simplicidade E você não conversar Com essa pessoa As vezes ali Tá na boca dele Sim Tá pra sair a sua benção Deus tá guardando Você dar atenção a ele Pra que ele fale Pra você Aquilo que Deus O recado de Deus Tá ali Exatamente O recado de Deus Tá ali E outra Quando uma pessoa Humilde Uma pessoa Que passa muita necessidade Mais que a gente Fala assim Deus te abençoe Rapaz Essa benção Tem muito valor Tem muito valor Sabe Tem muito valor A palavra tem valor A palavra tem valor Então assim É assim mesmo A gente tem que procurar Viver assim Porque Você veja Onde eu passei No posto Pra comprar um negócio Pra comer E aí eu comprei Eu gosto muito de chocolate Eu comprei uma barra de chocolate Desse tamanho Aí eu queria me dar um presente Aí a moça do caixa Ela falou assim Nossa Deixa eu ver o código dessa barra Porque é tão difícil Sair essa barra aqui Ela é meio carinha Sabe Aí ela falou assim E eu olhei Eu falei assim Você tá grávida? Eu falei Tô grávida Não sei quantas semanas É oito meses Não sei quantos Sabe Eu vi ali Eu falei assim Nossa Olha essa moça grávida Trabalhando Não sei o que E tal Aí ela tava fechando a conta Eu falei assim Esse outro chocolate aqui Dá pra ir colher na conta? Dá Ela falou Tá seis e pouco Esse aqui Vai levar? Não vou levar Pode pôr Vou levar não Eu falei Pode pôr Aí ela pagou Passou a conta Certinho e tal Aí eu peguei aquele bombom Eu peguei a mais De seis e pouco Aí eu fiz assim Pra ela Toma pra você Ah não Ela abriu um sorriso Rapaz Ela não esperava Não esperava O cliente passar ali Pra levar a sua compra E deixar um presentinho Um bombom Só do caixa Aí ela abriu aquele sorriso E tal E ficou feliz Agradeceu Então assim É isso Eu acho que é por aí Hoje eu consigo entender Uma coisa Que eu ouvia falar E eu não sabia Que tá na Bíblia também Que é melhor você ajudar Do que se ajudar É melhor E quando eu era ajudada Porque eu recebia Sapato usado Quando vinha o pessoal De São Paulo Eu ficava tão feliz De receber aquelas coisas usadas E hoje a alegria E hoje a alegria que eu tenho Que quando eu faço algo Pra alguém É maior do que quando eu recebia Gente isso é muito gratificante São Francisco de Assis Você vai dar uma coisa Pra pessoa Você fala Gente Só um chocolate Aquela alegria E aquilo vem pra gente E outra pra mim Você saiu nutrido ontem De ver a alegria De ela pegar aquele chocolate É um sorriso É que você ganhou o dia Não é verdade Não tem preço E ela aliviou Aqueles minutinhos Do final do período Tá ali trabalhando Com esforço E as vezes as pessoas Passam Não dá nem atenção Não falam Bom dia Boa tarde Obrigado A pessoa só joga O produto ali E aproxima o cartão Que hoje tem Esse distanciamento Também Antigamente a gente Dava o dinheiro Na mão A pessoa pegava o dinheiro Olhava no olho No olho E agora não Hoje não Hoje leva a máquina Olha a máquina Exatamente É bem isso Então é mais frio E aí Você tendo oportunidade De você Eu gosto muito de gente Sabe Eu gosto de gente Eu gosto de falar Mas é gostoso É bom prozear Conversar Eu me alimento Com gente também Porque é essa energia Que nós estamos É muito bom É 8h38 Eu tenho que ir 9h Então vamos encerrar o vídeo Então vamos encerrar o vídeo Que gostoso Obrigado gente Obrigado Obrigado querida Sucesso aí Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto